Ilha de Santa Maria Quem a esta ilha vem, jamais se quer ir embora Porque é a ilha que tem o nome de Nossa Senhora A Ilha de São Miguel, é a ilha verdejante É o mais lindo painel, para qualquer visitante Tem lagoas e caldeiras, que ao vê-las são um encanto Tem montes vales ribeiras, também tem nome de santo As novilhas dos Açores, são um jardim de flores No meio do oceano, por elas todas me empenho O maior prazer que tenho, é de ser açoriano Bom dia Bom dia Bom dia Como você pensa que se despreza? Não fascinou. Não fascinou. Não fascinou. Continua, continua, continua. Aplausos Muito boa tarde, ou boa noite, onde quer que esteja, estamos aqui em casa do senhor Manel Flecha, que é um nome, não é muito comum, não é muito vulgar. Eu até pensei-me que era Flecha, mas é Fleja. Portanto, esse nome é oriundo de cá dos Açores ou é um nome estrangeiro? Esse nome é mais conhecido aqui na Maia, que nos exige todos. A gente só conhece as Flejas na Maia e saem outros sítios a apquecerem na Maia para lhe. Agora, de onde foi que vê? Não sabe. Não me pergunte. Temos aqui em casa deste senhor, porque este senhor estava aqui a melagueto, a fazer massa de melagueto, não é? O senhor, portanto, já é reformado. Sim, sim. Já trabalhei o que tinha que trabalhar, mas continuamos a mexer comigo, que as anteparodes são inválidos. Exatamente. E o senhor faz isto para consumo próprio, não é? Sim, sim. Isso é para consumo de casa. A gente tem os cinco filhos, tudo agido, tudo como daqui. Coisa para casa mesmo. Pronto. E esta é a massa da melagueto ou é a melagueto? Qual é a diferença que você tem aqui? Não, essa é a massa de pimenta. A gente aqui trata de pimenta. Temos aqui pimenta, temos piripi, temos corno de cobra, melagueto, tudo pimenta, mas umas piquem-mós do que as outras. E esta que está a fazer, qual é? É a pimenta. É a pimenta da terra. Pronto. Vocês também têm hábito aqui de fazer aquela melagueto que é cortada e leva sal. Ah, sim. A minha esposa acabou de fazer agora... Estás ali para mostrar aqui ao senhor. Sim, senhor. Para curtir ou para salgar, a gente deixa a mente inteira, em vez de ser ralada, essa medida. Olha, mas também sei que o senhor faz mais coisas aqui pela freguesia. Ok. Eu sei que o senhor também, não sei se está à frente de um grupo folclórico. Um grupo de cantares. Um grupo de cantares. Não sei se está à frente disso ou não, mas sei que o senhor faz letra para certas canções. O senhor tem letras suas. Para certas músicas. Para certas músicas. Conte-me um bocadinho dessa história. Fiz uma letra para as novilhas dos Açores. Que eu já ouvi. Já, já ouvi. Agora, quer que conto, quer que conto. Eu posso cantar. Olha, até posso cantar. Como é que o senhor se inspirou naquela música? Porque sabe que é, portanto, a letra é que dá a música. A música que dá a letra. Ah, foi ao contrário. Foi, sim, senhor. A música é a vida de um rapaz de São Brás, que até é, era no Cidade, com outra letra. E eu depois já fiz uma letra associada à música, que tem como referão. As novilhas dos Açores são um jardim de flores. No meio do oceano, por elas todas me empenho. O maior prazer que tenho é de ser açoriano. Depois que tenho as quadras pelas ilhas todas. Portanto, isto é até que é mais difícil. Porque normalmente, quando se escreve a letra, a música nasce para aquela letra. Mas assim é melhor a música adaptada. Para mim, primeiro tem que ter a música para me fazer a letra para a música. Porque eu não percebo nada de música. E como é que consegue fazer a letra se não percebe nada das músicas? A gente encaixa, não é? A gente encaixa, exatamente. Cantar, cantar o desafio. Às vezes não resta uma palavrinha. Às vezes quer restar uma palavrinha. Não, não, não. Não, tem que bater tudo certo com a música. A gente arranja as palavras completas para bater certo com a música. A gente quando canta um desafio, toma a música. Mas tem que ter aquele ritmo de letra para acompanhar a música. Exatamente. Isso é o caso que fiz. Fiz a letra para a música. A música já estava feita. E este grupo já tem saído aqui dos Açores? Já teve para sair, já teve para ir para a terceira até. A gente teve tanto trabalho em pedir uns senhores colegas de juntas de freguesia para pedirem as câmeras e a gente ia cantar lá para uma festa, não sei qual era, mas ia cantar para duas freguesias de lá. Como o nosso grupo é tudo, gente que trabalha, não é? Pois. Uns podem ir, uns não podem ir e acabaram por não ir. Mas já tinha os corres e sítios para ficar lá e tudo. Só que não conseguiram. Não conseguiram. E então, cantam aqui em São Miguel? Sim, 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 sim. A gente canta, fazem festas com vidas, a gente vai. Pelas Estrelas nunca falha. Pelas Estrelas, a NCC se o conhece. Conhece. Isso mesmo. E os reis também nunca falham. A gente fazia brincadeira aqui na Maia. Dos reis. Isso, isso. Não há portas. Exatamente. A portada dos amigos. O senhor, diga-me uma quadra dos reis que vocês costumam cantar aqui. Aquilo é tudo, coisas feitas na hora, conforme a porta da pessoa. Então o improviso, o improviso. Exatamente. O senhor também improvisa. Mais ou menos, não é aquele cantador para ir para um palco. Mas há vezes faço cantiga, as melhores que há aqueles que estão no palco, de foto e gravata e ganham dinheiro. Então façam uma cantiga aqui para o canal Ilha 3. Para o canal Ilha 3. Ilha 3. Como é que eu vou fazer isso? Se eu vou agentei aí. Vou fazer uma cantiga para o canal Ilha 3. Não sendo pessoa amiga, mas gostei de receber vocês. Sim, senhor. Está muito bem feito. Está. O senhor podia ir cantar o desafio? Poderia, 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 poderia. Também sei que o senhor ajuda muita coisa aqui na freguesia, colabora com muita coisa. Eu faço parte da direcção da Casa do Povo e a gente lá foge o que pude, foge o melhor que pude. Você já tem aqui um lar de idosos ou a Casa do Povo aqui? A gente, temos um centro de dia, temos um centro de convívio e a gente agora vai fazer, a força com a tal senhora que mora a pé de si, para ver se faz um centro de neto, que aqui na maia é, para mim, para mim, uma coisa muito, muito importante, é assim, senhor. Portanto, e isso é para abranger só a maia, porque é para abranger só a maia ou… Da Lumba-São Pedro. Acontece estas coisas? Quando estamos em direto, acontece estas coisas? A gente, quando se chegar a fazer como pensem que vão fazer e temos fé nisto, é para abranger do Porto Formoso, da Lumba-São Pedro e mais alguém que precise. Porque a gente é, não vou dizer que seja muito sentimental, porque todos são, mas uma pessoa de idade que passa a noite em casa, acho que deve ser uma solidão madura. Há pessoas que têm medo de temporal, têm medo de travões, têm medo de se lhe dar uma coisa e não tem ninguém que lhe acude. Por isso, é muito urgente a gente fazer aqui. É necessário mesmo. Exatamente. E a banda aqui da freguesia, está boa? Para mim, está aqui a gosto de ouvir música. Eu penso que está composto, eu penso que está composto e estou que é bem. Vendo aquilo que o José Colles já disse, é isso mesmo. É uma banda, pronto. Temos uma boa banda, temos, sim, senhor. Ok. Eu também sei que teve aqui umas pessoas da terceira aqui há uns anos, talvez conheças, porque ele falaram-me nisso. Há uma senhora professora chamada Elisa, que eu estive a falar com ela, e ela disse-me que deu aulas aos senhores Flechas, que conheço muito bom. Sim, 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 mas não sei se foi a ti. Não, não. A professora Elisa, quando esteve aqui, já estava fora de escuro. Mas lembra-se dela? Sim, lembro-me, sim, senhor. E conheço o marido do João Manel também, o João Manel, que é da Achada. Não esteve agora, não esteve agora, não esteve agora, não esteve agora, não esteve agora. Por favor, eu antes de entrar aqui na franguesia... Essa senhora professora Elisa, que idade é que pode ter? Se sente qualquer coisa. Exatamente. Quando ela foi professora aqui na Maia, a gente até admirava muito, porque ela era perfeita. E ela esteve aqui na Maia, aí custeias vinte e qualquer coisa, isso mesmo. Eu vim à terceira Maia e ela disse-me assim, a casa que eu estive a morar fica em frente a um Santo Antônio. Exatamente. A casa lá de Lino Remis, a casa lá de Lino Remis. Exatamente. Pois ela falou boníssimo porque sentia saudades aqui da terra. A gente na Maia somos um povo... Aquele dor, aquele dor somos, somos. Pronto, e ficamos aqui com esta pequena reportagem aqui do senhor Manel Fleja. E até uma próxima. E ainda sei se o senhor tem alguém no estrangeiro ou emigrado, ou alguém que queira dizer... Tenho um irmão e tenho um filho, um filho em Vancouver, que se ele vi, portanto ele não veio, mas se ele vi, um beijo grande para ele. E para minha irmã e para a sua família toda, cunhado e sobrinhos, um beijo e um abraço para eles grandes, com muito a saída. E para todos os portugueses que estão por esse mundo fora. Música Ilha de Santa Maria É uma ilha bonita Toda ela é simpatia Para aquele que a visita Quem a esta ilha vem Jamais se quer ir embora Porque é a ilha que tem O nome de nossas nós Isto é quase um a quinta aqui, senhor Manel, não é? É um bocadinho de quinta Um bocadinho de quinta, não é? Um bocadinho de quinta que fica fechado. A gente chama quinta aqui onde estão plantas de frutos, que há frutos. A seja, aqui nunca produzem porque o tempo de inverno mata tudo. O salgode. Ah. Que laranjeiras são ostras, são ostras. Que laranjeiras são ostras. Ai, eu não sei o nome delas, eu não sei o nome delas. Isto tem vários tipos, mas eu não sei o nome do que é. E dá cá laranja, dá boa laranja. Não dá laranja, que o salgode não deixa. Epá, então se eu tenho isto aqui só potei. Pronto, eu plantei, pensava que dava. Mas o tempo também não deixa. Se a gente fizer um estifa para as abrigar todas, que isto não pudesse. Tem aqui um bocadinho de abanduim. Ah, isto é abanduim? Está, e aqui é a coisa mais linda. Olha, isto ainda não deve logo, mas não vem. E eu acho que eu tinha pedido algum pezinho pequenininho. O abanduim já está a mais os apanha, não é? Não, senhor, mais para a fim de março. Para a fim de setembro. Olha, se eu que vejo a vagem aqui, olha. Você está a ver? Estou a ver, a vagem do abanduim. Para a fim de setembro. Está para apanhar. Exatamente. Eu gosto muito de mexer na terra. Esse pezinho fica neste ano mais tarde, mas eu vejo se tem alguém pequenininho por aí. para ser a levar consigo, para ver se planta. Portanto, isto é batata doce? Brasileira. 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 São os pepinos para semente. Já deram o que tinha a ver. Portanto, e estes arbutos que você tem aqui, como é que se chama isto? A gente chama isso pinheira, mas isto torna um próprio. Isto é usado, vocês usam isto aqui para? Para enfeitar na rua, nas posições, nos dias de festa. Sim, senhor. A gente põe-se à frente das casas. Portanto, aqui tem tomates, mas já lá vão. Já é o que resta. E mais malaguetas. Sim, são. São o que a gente usa todo ao longo. A gente todo ao longo usa a pimanta. A nossa comida é toda temperadinha que é isso. Depois de feita, que a gente faz aquela massa por cima de um queijinho branco, isto é uma maravilha. Isto é uma maravilha mesmo. E também tem aqui umas bananeiras, não é? Sim, senhorita. E tem um dos que tem coches. Mas o tempo também é destrutido. O tempo aqui é muito rigoroso. Mas a cana não passa de ali para dentro, se está percebendo. E aí, para me ter um dia desse chumbi, isso quer que eu ponho na mão ou quer que ele fique aqui? Começou a quiser. Pode pôr-te na mão. Isso não faz mal nenhum. Isso se morde a folha e suja-me tudo. E suja-me tudo. Que ele vem e tudo. E isso é pequenininho. Existe maiores. Ah, maiores, mas há muito maiores. Mas já vi que tamanho, que tamanho, que tamanho, que tamanho. É uma coisa terrível. Os pés estão fraquinhos e a pimenta é tão grave. Essa pimenta não pica, não é? Ahn? Na pica. Não pica, qualquer pimenta pica. O senhor amarra o fajão assim para quê? É para secar. Ahn? A gente quando apanha. A senhora apanha o sol a secar. Ahn? Mas como a tampa não é sempre chavoso. Ahn? Quando quiser amalhar-o, tem que pôr o sol para ele ficar seco para abrir. Ahn? Mas como a tampa está andando aqui sempre chavoso, 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 põe aqui por cima da batata. Isso é um monte de batata que está aqui. Como é que a gente vai mostrar isso assim aqui, o escudo, o escudo não dá nada. O escudo não dá nada. Já, já estou a ver bastante. Está-se fechando. É. Isso é batata para tudo ou bom. Para tudo ou bom. As bolas. As ferramentas todas. Tenho a minha motinha cultivadora com que pique a terra, o aradinho para semear os olhos e o amendoim. Nunca vi disso. Nunca. Nunca vi. Deixe-me ver isto. Isto é para fazer os rugos plausíveis. Isso, isso, mamãe. A gente faz o rugo na terra, põe o olho, está o seco com um passozinho tudo direito. E serve para o amendoim também. Está certo. Só os jogos na falta aí que eu conheço o quê? Já agora qual é a medida disso? A medida foi a que sou o quê? Ai, ai, ai. Eu acho que isso é 30 centímetros. Mas eu tenho aqui o métrico que eu vou lhe desacerto. Eu tenho aqui uma fita métrica que eu vou lhe desacerto a medida. É, pode ter alguém que goste de fazer isso? Eu tenho aqui tudo. Isso é a medida aqui assim, da ponta à ponta. É mais ou menos 30 centímetros, 28, 29, dentro disso. É isso que eu lhe disse, é assim senhor. Estou a 57. Mas 30 a 30 bate certo. Você está vendo aqui o 30 aqui no meio. Sim senhor. É isso. Portanto, e a coisa para fazer os calcinhos de madeira, não é? Sim, uns taquezinhos de madeira, que a gente faz o jeito de horadinho. O jeito de horadinho e está a seguir. E é só puxar por ele. Mas é preciso puxar por ele. Só veja quantas canetas eu tenho aqui. Quantas ferrográficas. Epa, o senhor tem um bocado delas. E estas são diferentes daquelas que eu vejo lá. O coaba de frente. Ah, mas estas são muito boas. O coaba de frente das que estão lá. Ah, estas são muito boas. As de sachinho é pequeno, mas isto está aqui feito que parece a mesma caneta. Exatamente. Mas já reparei que o coaba de frente. O curvo. O curvo. Isso mesmo. A gente trabalha aqui. É como não. Mas... É isso. Pois, hoje dizem lá que as enxadas do pessoal da terceira é para cavar assaltados em cima da parede. Exatamente. É isso. Panando as costas. Mas a gente aqui gosta de mexer na terra com as mãos. Sim, senhor. Tenho aí um bocado de canetas. Quer dizer que se o senhor der aulas aqui aparecem muitos alunos para escrever com as suas canetas? Os filhos aparecem. Os filhos. Quando podem, não é? Quando podem. Há coisas que é falsas que eles estão trabalhando que não podem estar comigo. Então quer dizer que os seus filhos também o senhor ensinou a eles como é que isso funcionava. Claro. Se a gente quiser pimenta tem que trabalhar para ela. Exatamente. Hoje em dia os jovens não sabem mexer nisso. Os meus sabem. Graças a Deus. Ok. Os meus sabem fazer tudo o que eu faço. Ok. E aprendem que aquilo que é comprado não tomamos sabor do que é feito com a nossa mão. Exatamente. Tchau, tchau. Bom, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para aquele que a visita Quem a esta ilha vem Jamais se quer ir embora Porque é a ilha que tem O nome de Nossa Senhora A ilha de São Miguel É a ilha verdejante É o mais lindo painel Para qualquer vida